Paulo, primeira vez que eu passo assim numa lagoura de trigo. Que coisa mais linda, que energia gostosa isso aqui. É muito lindo mesmo. Muito lindo mesmo. Isso aqui vai ser o nosso pão do café da manhã. Oh, delícia! Olá, eu sou Glenda Kozlovski, jornalista, apresentadora, e eu vou rodar o país para conhecer as pessoas que estão transformando o Brasil com a força do cooperativismo. Esse é o Somos Coop na estrada. Hoje visitaremos uma cooperativa agrícola. E os cooperados desbravaram o Cerrado Brasileiro. Nosso destino é sair da norte da capital federal, BR-251. Situada a cerca de 65 quilômetros do centro do poder brasileiro, está a Copadef, Cooperativa Agropecuária do Distrito Federal. E aí, tudo bem? Oh, Zagliano, muito obrigada por nos receber aqui. É uma honra. Obrigadíssimo. Quero conhecer tudo. Ah, é? É um trabalho de muitos anos, né? Por que vocês resolveram formar uma cooperativa que acabou ficando desse tamanho? Pois é, a cooperativa foi feita dentro de um projeto aqui, que chama o Programa de Assentamento Dirigido. E quando vieram os produtores para cá, no final dos anos 70, para começar a colonizar a região e fazer a produção agrícola. Aqui na região não tinha nada de estrutura de recebimento, de secagem, de armazenamento. E se cada um dos produtores fosse fazer isso na sua propriedade, isso seria um custo absurdo, seria inviável, né? Para aumentar a produtividade, tem que ter muita inovação. E os produtores buscam essa inovação aqui na cooperativa? Sim, buscam. A cooperativa tem um evento muito importante que ela faz anualmente, que chama Agrobrasília, que é um evento, uma exposição agrícola, toda voltada para a inovação. É uma espécie de uma feira tecnológica que busca exatamente isso, trazer tecnologia para o produtor. E a gente percebe que desde que começou a feira, a gente viu uma evolução muito grande aí no desenvolvimento tecnológico dos produtores. Hoje, quem vê esse belo cenário de grandes plantações não imagina que até pouco tempo o solo desta região era considerado pouco produtivo. A solução para resolver o problema e aumentar a produção foi o cooperativismo. Um dos grandes exemplos de inovação dos cooperados é a produção de trigo, um cereal de climas mais frios e que foi perfeitamente adaptado ao Planalto Central. Paulo, primeira vez que eu passo assim numa lagoura de trigo. Que coisa mais linda, que energia gostosa isso aqui. Que terra! É muito lindo mesmo. Muito lindo mesmo. Isso aqui vai ser o nosso pão do café da manhã. Oh, delícia! E você deve ser o Cláudio, agrônomo da Copa Def. Sim, eu sou o Cláudio Malisca, agrônomo da Copa Def, amigo do Paulo e ajudo o Paulo na condução das lavouras. Paulo, dá para imaginar toda essa produção aqui sem as cooperativas? No nosso caso, não. Porque a cooperativa foi fundamental para que a gente tivesse um apoio de técnica, um apoio na hora de vender o produto colhido. Então nós tínhamos a garantia do que a gente colhesse, nós estaríamos tendo uma empresa, uma cooperativa, que nos estaria recebendo esse produto e industrializando para vender para o mercado. Então, Paulo, me diz aí, vocês produzem, está aqui o trigo. Virar farinha, quem faz virar farinha são as cooperativas? É, essa parte industrial, quem é feito aqui na nossa região, é a cooperativa. É a cooperativa? É a cooperativa. Transforma o grão em farinha. Tão fofinho! Olha aqui o grão, gente! Grão de trigo. O sucesso na produção de trigo irrigado foi tão grande que a Copa Def resolveu agregar valor ao produto. Montou o seu próprio moinho de trigo e criou a sua marca de farinha. Ter o moinho e ter, por exemplo, um Embrapa junto, auxiliando, possibilitou, assim, um avanço muito grande na cultura do trigo aqui na região. Então você tem um produtor que você proporcionou um negócio, você tem uma farinha de alta qualidade que o público consumidor está consumindo, feita aqui na nossa região. Então eu acho que sempre tem alguma coisa nova. Quer dizer, o moinho de trigo, na época, foi uma novidade, né? Às vezes, quando a pessoa vem de fora, tem a impressão de que aquilo é meu paradão e tal, mas não. Mas todo ano é uma coisa diferente, uma novidade diferente, um problema diferente. Pega um pedaço da terra, coloca a semente que cresce. Não, meu amor, não é assim, não. O cooperativismo é realmente muito mais que um modelo de negócio, não é? É inovação, é transformação para comunidades. É desenvolvimento das pessoas, dos cooperados e de todos que fazem parte deste movimento por um mundo mais justo. Não vejo a hora de conhecer mais uma cooperativa.